Cansado de ficar com as mesmas skins no CSGO? Conheça o Force Drop! Dê uma nova vida pro seu inventário! Abra caixas, entre na guerra por skins no modo de batalha! Treine sua intuição nos Scratch Cards e pegue as melhores skins do mundo no CSGO! Sistema de patentes que dão muitos bônus e códigos de recarga! Utilize o cupom 40GIL! O link está na descrição! Fala galera, aqui que fala com vocês é o Gil, eu sou o player profissional de CSGO! Estamos aqui pra mais um conteúdo, já estamos aqui dentro do server no caso Mas antes da gente começar esse vídeo, já vou trazer aquele grande salve pro Felipe Espanol Batistela E pro José Gabriel, que são os nossos dois novos assinantes lá do PicPay Se você quiser se tornar um juzeirinha, o link está aqui no comentário fixado E lembrando que a partir do dia 27 já desse mês, todo mundo que estiver no PicPay vai participar do Juzeirinhas Cup E lá naturalmente, se tiver vontade, né? Então, pra todo mundo lá, a partir do plano de 5R, você já ajuda financeiramente o canal do Juzeira E consegue participar do campeonato O campeonato é feito pela comunidade e pra comunidade, tá? Então, você não precisa de um time, é só você se inscrever que a gente formula o time pra você E de acordo com o nível aí, bonitinho, pra você ter uma experiência bacana, fechou? Bom, dado esses recados, guys Hoje a gente volta com a série de dicas rápidas A gente já passou um videozinho na semana passada Falando das 6, o Anway Smokes na Mirage E agora a gente está no mapa da Dust2 Pra atender aqui uma sugestão do nosso querido parceiro Lucas Martins Que mandou lá nos comentários Salve Gil, faz um vídeo sobre domínio de espaço Tipo meio da Mirage, fundo da D2 E hoje eu vou trazer o fundo da D2, beleza? Bom, então aqui a gente já está dentro do server Como sempre, a ideia do Dicas Rápidas é ser realmente rápido Então eu não quero perder tempo, eu quero ir direto ao ponto Aqui a gente vai ter algumas coisinhas que são interessantes, tá guys? Um domínio fundo da D2 Eu vou fazer aqui Duas formas de você fazer esse domínio fundo da D2 De TR, no caso, né? Algumas formas importantes E de duas a três formas também de CT É que as formas de CT é basicamente o que vai mudar É a variação com o que você faz Mas eu vou explicar como a gente faz ela, beleza? Ó, primeiramente Exemplificando aqui Pro TIC64, né? E você poder fazer tanto no TIC64 quanto no TIC128 Um domínio simples De CT no fundo Você vai chegar aqui, ó Vai sair da base, vai vir em direção à roda do carro Travou na roda Pega aqui, ó, o topo desse edifício Joga pra esquerda aqui E taca Essa é uma smokezinha que vai cair dentro Aqui da... Da porta já E buga, né? Aquele cara que vier tentar tirar um X1 Alguma coisa, fazer um PIC e tudo mais Se ele vier pra frente Absolutamente qualquer flash cega ele E aqui a gente tem duas, tá? Como a galera fala assim Pô, Gil, às vezes você passa algumas coisas que precisa de Team Play Eu vou falar o seguinte Se você quiser serviço pro seu parceiro ganhar aqui, ó Então você vem aqui Simplesmente pega essa linha aqui, ó Você tá vendo? Joga pro lado aqui Só que mira nessa linha da janela Então pega mais ou menos aqui No caso você pode fazer E tacar, ó Num passinho pra frente Só um passinho no walk mesmo Ela vai cair bem firme aqui Então se o cara tiver passado da porta Ele já tá cego Qual que é o benefício dessa flash? Se esse cara viesse esconder atrás azul Ele cega também, certo? Então essa é uma ideia legal Caso você queira fazer sozinho Aí entra a variação que eu falei pra vocês, né? Então você vai colocar smoke Aqui eu acho que foi muito pra direita lá na roda, né? Pode bater... Se você for ficar muito pra cá No caso, né? Ou muito pra cá No caso, ela acaba ficando fora Então tem que sempre parar no meio, ó Então beleza, ó Aqui qual que é a ideia? Aqui, ó Você vai pegar na linha Dessa quininha Joga um pouquinho a coisa pra dentro Um passinho Você vai segurar os dois botões das flashes, né? Lembrando que com o botão esquerdo Ela vai mais alta, né? No caso do que o normal Com o botão direito Ela vai mais baixa E com os dois botões Ela vai na meia altura Então a gente vai usar a linha dos dois botões, né? O botão direito O botão esquerdo E os dois botões Então onde que vem a sacada dessa flash, tá? Isso aqui é a criação do juzeiro, tá, guys? Então aqui, ó Você segurou os dois botões Um passinho pra frente Não precisa estar no walk Pode fazer correndo mesmo, ó Ela vai estourar na boca Você já vem, pega a arma E ela vai cegar o cara que tá aqui comendo Como você já vai ter feito a smoke Com uma smoke e uma flash Você domina o fundo Então o seu time vai falar Pô, mano, tô indo varanda lá E tudo mais, velho Você vai chegar aqui, ó Fez a sua Já vai virar pra não tomar a flash dos inimigos e tal Veio, pega todo mundo de sua regueta Muito, muito fácil mesmo De fazer essas plays aqui do fundo, beleza? Já falando agora do TIC 128 Que aí pro TIC 64 A galera tem que abrir um servidor offline Dar uma treinadinha Porque o pixel pode ser um pouco mais pra cima E tudo mais e variar Aqui, ó No TIC 128 Tem um domínio também com molotov no fundo Que você vai fazer o seguinte Também vai subindo o carro, tá? Parou aqui, ó Mais ou menos Você vai ver aqui Antes de descer Você vai abrir, ó Essa linha Você vai ver que tem um gapzinho Esse gap Ele precisa ser basicamente Vamos imaginar aqui, ó Eu jogo na 1024-768 Como se tivesse um dedo Você vai ver que tem aqui, ó Essa manchinha na parede Que é a mancha marrom E um detalhezinho branco A gente vai colocar a nossa mira Nesse detalhe branco, né? Depois de abrir ele em cima E no walk A gente vai Na hora que a nossa mira chegar aqui embaixo, ó Solta no jump throw Que ela vai cair lá no fundo Ela é muito simples de fazer essa molo E aí você pode fazer exatamente A mesma flash lá que eu falei Você pode vir aqui e tal Colocou Vem aqui com os dois botões Taca aqui, ó Flashzinha E já vem pra frente pra tirar a dúvida Se você fizer rápido A chance de alguém passar Nessa molo aqui É muito baixa Muito baixa mesmo Né? Então é só você Você dar uma estudadinha aí no mal Opa, fiz com os dois botões E um jump throw Se eu fizer aqui, ó Você só der uma limpada simples aqui É easy, easy, easy Pra ter o controle do fundo Beleza? E naturalmente Dá aquele controle do fundo padrão, né? Que eu acho que todo mundo manja Que é o primeiro cara chegar Sempre quem tiver esse respawn aqui Senão o TR vai chegar primeiro, né? Então você tem que ter o respawn da esquerda Chegou Ó Vai vindo de coça Abriu Tacou A flecha Você pede uma flecha do seu time Senão você mira aqui E jump throw Mira na parte de baixo Jump throw Que ela vai cair bem em cima de você Se o cara tiver comido Ele tá morto e cego já No caso, porque ele vai ter passado pela molo Ele vai tomar uns 20 de dano mais ou menos E depois ele morre por conta da flecha vindo aqui E ninguém come o fundo aqui, né? Não tem como ele chegar a tempo nessa posição, guys Então na hora que você flechou Ele já tá aqui completamente cego e morto, beleza? Então essa é uma coisa bem tranquila de fazer também E se você quiser pedir uma flecha pro seu time Você pede só pra eles bangarem Do sinalzinho de saúde aqui, né? De emergência, sei lá Enfim, é o mais de enfermagem, né, mano? Tipo uma farmácia, sei lá, velho Eu buguei, falei 35 coisas diferentes, né? Mas enfim Ó, mira no mais aí, é isso Pediu pra mirar no mais Opa, na parte de cima do mais Pediu pra mirar em cima do mais Já era aí e tá feito A flechezinha mais safe que tem do fundo Ela não cega vocês, né? No caso do CT Opa, bugou a mente aí É, tinha bugado meu roleplay Mas enfim Você faz isso Pediu E aí você já tem o controle do fundo Com uma molotov e uma flecha também E aí é bem mais simples Bom, guys Aí a gente conseguiu passar pra vocês Os três domínios do fundo de CT Na Dust2, né? Então agora eu vou passar Os domínios no caso De TR, beleza? Então como que a gente vai fazer isso? Simples e simples Aqui no caso Eu não tenho muito Os pixels do TIC64 Mas eu acredito que seja Mais ou menos Nessa mesma altura aqui, tá? Você vai parar Nessa linha aqui, ó Parou nessa linha Vai mirar Pega a linha da porta Na quina aqui E vai subir até esses detalhezinhos Aqui, essas bolinhas E joga no Jumpthrow O intuito é que ela bata lá na quina, né? E ela volte pra cá Pra deixar essa borda de smoke E tem que fazer com que o CT Perca tempo abrindo em cima dela Quando você fizer esse smoke Você tem um outro tipo de smoke Também que você pode fazer Que é a corrente Então você vai fazer o quê? Na hora que você cair Você vai pegar a mira Pegar a porta também E mirar até lá em cima Na hora que você passar Desse rolê aqui com o seu boneco Tá? Não é a mira Que você vai tacar no Jumpthrow Subiu Ela vai bater E ela vai cair lá pra tapar Ela não fica 100% na frente Perfeita Mas ela já adianta Então se o cara vier pra cá Pode ser um perigo O que que eu recomendo? Quando você for fazer correndo Tenta sempre pegar A linha da direita da porta Ou você mira Um pouquinho antes desse Um pouquinho depois Perdão Dessa quina sair da sua tela Tá? Então Quando esse negócio sair Você conta que Um Dois E aí você tá Que ela vai cair mais pra frente E aí vem Eu não recomendo muito Você fazer isso Dessa forma Se você não tiver prática Porque isso pode Atrasar o seu respawn Então você tem que chegar aqui Você tá com o melhor respawn do fundo Você já vai descer aqui Pegou a linha da porta Tacou E já era Por quê? Você tem que continuar Indo em linha reta Pra fazer a progressão do fundo Recebendo as flashes lá Pro contato Uma dica super importante Nas flashes que você vai fazer no fundo Se você for fazer o suporte Pro seu time Você vai fazer lá Se posicionou Fez a smokezinha Uma coisa que é importante As flashes do 50 Do 49 E tudo mais A gente não faz assim Tá? De simplesmente olhar aqui E tacar Por quê? Quando a gente tá com uma flash Muito forte Às vezes a gente tá fazendo aqui Pra ajudar nosso time E a gente tá quebrando O nosso time Então onde moram As sacadas das flashes Tá? Ó No Tic 128 Você vai parar nessa quininha aqui E mirar simplesmente nessa mancha E dar um jump throw Ela vai cair bem na boca do fundo Que é GG No Tic 64 Você vai subir Até metade do tijolo Se você for muito acima Ela vai bater aqui Se você for muito abaixo Ela vai bater na paredezinha No Tic 64 Ela vai tabelar aqui no cantinho Ela vai ficar aqui dentro Então você mira um pouquinho Acima da sombra do tijolo Que ela vai perfeitinha No Tic 128 Ela vai acabar indo igual Mas ela cai exatamente aqui Nesse ponto Então ela é muito mais forte Se você quiser fazer da direita Pra não errar Pega aqui ó Na linha desse coqueirão Mira mais ou menos Em cima dele aqui ó Bem rente ao muro E jump throw Ela vem uma flash Um pouquinho mais alta Mesmo no Tic 64 É mais difícil de errar E de novo São flashes que caem na boca do fundo Pra você chegar aqui E ter esse controle Quando você quiser fazer Um controle rápido do fundo Sem muita Sem smoke e tudo mais Você pode fazer o que? Você pede pro seu time Espere Vira molotov Então o cara vai molotovar Aí ele vai fazer a HE lá dentro O cara vem Ele molotova Aí passa a molotov Ele faz a HE Aí ele vai tentar Encurtar na casinha do fundo O que você faz? Depois que vier a HE Pede pro seu time Pede pro seu time ficar paradinho Aqui ó Fala Mano Fica de trás da porta Só mirando a fresta Por que? Na hora que ele Smocar Vocês vão grudar Pra sair na smoke dele E aí vai ser o que? Qual que é a sacada? Você vai ter a smokezinha Do cara aqui Você vai parar Atrás do carro E mirar aqui ó Nessa linha da madeira Aqui é só mirar aqui na frente Que é sucesso Essa flecha Ela segue o seu time Então você tem que falar Mano Já entra de costas na smoke Por que? Você já vai chegar aqui ó Onde estoura a flecha Ela é muito roubada Então se alguém tiver Por exemplo Ninguém fica assim Mirando a smoke Então o cara vai estar Ou do bunker Tentando pegar esse pixel E esse pixel também Acaba tomando Ou no caso né Se ele estiver atrás da porta Aí meu filho Já era Porque ele não consegue Nem escutar a flecha chegando Imagina né O que vai acontecer Como ele vai ter a smoke Ele vai estar com a sensação De segurança Então ele pode estar Um pouco distraído Que é super importante Também E aí o lado bom é o que ó Você fez essa flecha aqui Você fez Já puxa E já está caindo Na direção das folhas Por que? Para cegar o bunker Caso esse cara Não esteja cego No caso Ele vai acabar ficando Ele tomou essa aqui Se ele recuar Ele já está vindo aqui Para mirar E ele vai acabar ficando cego Sendo forçado A recuar E sempre que você quiser Fazer um redomínio fundo Se você tiver a necessidade De colocar a smoke Na esquina Você pode fazer De várias formas Só dar uma testadinha Dá para fazer Daquele mesmo pixel E tudo mais Tem uma que você faz De dentro da casa Aqui ó Que é a do QNS Parou aqui Mira nessa quininha E jump throw Ela vai tabelar No skybox E vai cair na quina Bonitinho né Tapando a esquerda No caso aqui E daqui de dentro mesmo Você faz a flecha Isso aí é o que a gente É o que a gente chama De redomínio do QNS Eu peguei esse aí Na G2 Basicamente um ano Um pouquinho atrás Eu uso até hoje Acho muito forte Esse redomínio Beleza? Bom clã Tá aí então Dicas rápidas Espero que você tenha gostado Se gostou Não esquece de deixar o seu like Se inscreve no canal Ativa as notificações E faz igual Meu parceiro Lucas Martins Que deixou essa sugestão aí E deixa aqui nos comentários O que você quer ver Aqui no canal do Juseira No Dicas Rápidas Beleza? Nos vemos no próximo vídeo Um gigantesco abraço E até mais